Produtos banhados, trufas. Derreta o mel que é em chocolate ao leite, seguindo uma das técnicas de derretimento. Dica, para recheios e coberturas cremosas ou líquidas, o mel que é em chocolate não precisa ser temperado. Pode ser apenas derretido, conforme as técnicas de preparo. Misture o Harald Gel fácil de sua preferência. Nesse trabalho vamos usar o Harald Gel fácil de maracujá. Acrescente o licor de laranja e mexa até formar uma massa densa e uniforme. Leve à geladeira por alguns minutos para adquirir consistência mais firme de modelagem. Retire da geladeira. Com duas colheres de sopa, modele bolas médias, mantendo as superfícies levemente regulares. Coloque sobre uma placa plástica ou bandeja forrada com filme de PVC ou papel manteiga. Retorne à geladeira para melhorar a consistência da massa de trufa. A parte, derreta e tempere o mel que é em chocolate, seguindo uma das técnicas de derretimento e temperagem. Como estaremos trabalhando com o mel que é em chocolate dark, importante é seguir as temperaturas de derretimento, resfriamento e moldagem indicadas por tipo de chocolate na tabela de temperatura de temperagem. Mantenha o chocolate temperado no recipiente com a temperatura ideal controlada com o seu termômetro. Coloque duas luvas nas mãos e passe cada bolinha de massa de trufa, uma a uma, sobre o mel que é em dark e temperado, até que cubra por total, a fim de garantir que toda a sua superfície seja banhada pelo chocolate temperado. Importante que mantenha o formato irregular da trufa. Depois de banhar as trufas, coloque sobre uma placa plástica ou bandeja forrada com filme de PVC ou papel manteiga. Leve à geladeira para finalizar a cristalização do chocolate. A cristalização correta irá garantir uma casquinha dura e com brilho. Caso queira, depois de banhar a trufa, passe levemente a trufa banhada sobre o Harald Chocolate em pó 33% ou o Harald Cacau em pó 100%, o que irá mudar a coloração do chocolate de mais claro para mais escuro. Caso prefira ter uma trufa com acabamento branco, é só passar o Harald Açúcar de Confeiteiro. Leve as trufas à geladeira para finalizar a cristalização do chocolate. Mais uma vez, cuidado para não gelar muito, pois poderá provocar condensação de umidade do ar sobre o chocolate, que cobre a trufa ao sair da geladeira. Dica importante! O produto a ser banhado deve estar em uma temperatura de mais ou menos 5 graus, abaixo da temperatura do chocolate temperado. Pode-se trabalhar também com um garfo específico para banhar produtos, mergulhando levemente o produto a ser banhado no chocolate temperado, escorrendo o excesso e colocando sobre uma bandeja forrada com uma folha de papel manteiga. A linha Melkin Chocolates necessita do processo de temperagem apenas para receitas de produtos moldados e banhados. Caso não queira realizar este processo, é possível utilizar a linha de cobertura fracionada Harald Top. Harald Top é a única cobertura com sabor e textura semelhantes aos do chocolate. Não necessita temperagem ou choque térmico.